Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. Mais uma vez, bem-vindos ao Debate Decentralizado. No nosso programa de hoje, na nossa tela aqui de seis cabeças, nós temos o Albi Azevedo, ele que é fundador da Stratum X Exchange de criptomoedas. Temos também o Fernando Furlan, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain. Ele também que já foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Temos também o Rafael Stanfield, advogado e CEO da Bitwolf. Temos o Evandro Camilo, advogado e participante da Chain Analysis, ele que representa o escritório C2Law no Brasil. E também o Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Muito bem-vindo a todos. Nós vamos conversar hoje sobre o papel fundamental que o CAD tem dentro do ecossistema e da esfera das criptomoedas. Mas, em primeiro lugar, eu queria pedir para o Fernando Furlan, por favor, se você pudesse dar uma palavrinha para a gente, explicando o que é o CAD e qual é a função dele. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. O CAD é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, que tem por responsabilidade zelar pela livre concorrência e pela livre iniciativa. São dois valores que estão na Constituição Federal, lá no artigo 170. Então, um é um princípio geral da atividade econômica, que é a livre concorrência, e outro, que é a livre iniciativa, é um fundamento da atividade, da ordem econômica e também um fundamento da República. Está lá no artigo 1º da Constituição. Então, o CAD tem a função de zelar por esses dois grandes valores, valores constitucionais dentro da ordem econômica. Então, o CAD atua de duas formas, basicamente. Uma é prevenindo infrações na ordem econômica por meio da análise de atos de concentração, de fusões e aquisições, que atingem um determinado parâmetro de faturamento das empresas envolvidas, e o CAD, então, vai fazer uma análise para evitar a exagerada concentração econômica, que tem a tendência natural de resvalar e não obedecer as determinações da lei. E outra atuação do CAD, então, é a atuação repressiva, conforme está endereçado lá no parágrafo 3º, desculpe, no parágrafo 4º do artigo 173 da Constituição, que diz que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento do arbitragem dos lucros. Então, que lei é essa que reprimirá o abuso do poder econômico? É a lei do CAD, a lei 12.529. Então, a Constituição delegou expressamente ao CAD a responsabilidade de fazer cumprir a lei de defesa da concorrência, zelando e reprimindo o abuso de poder econômico. Então, o CAD vai investigar e, eventualmente, punir empresas, pessoas que estejam envolvidas em condutas anticompetitivas. Muito legal. Fernando Furlan, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no nosso debate descentralizado. E nós vamos conversar hoje sobre o aspecto e qual que é o papel fundamental das decisões que o CAD toma e o impacto direto no ecossistema das exchanges, empresas de blockchain e de criptomoedas no Brasil. Vamos começar com o Evandro Camilo, ele que é o advogado da C2 Law. Se você pode falar um pouquinho para a gente, Evandro, qual que foi todo esse impacto nas exchanges de criptomoedas e as consequências disso? Ok. Então, Rodrigo, primeiro, boa tarde a todos. Rodrigo, agradeço o convite para poder estar falando sobre esse assunto. É um assunto que me interessa muito, até porque eu tenho uma visão holística de toda essa situação. Eu, nesse mercado, acabo trabalhando nas três pontas, por conta de prestar consultoria para a instituição financeira relacionada à parte de compliance relacionada a criptoativos, também prestar consultoria para a exchange na parte de estruturação de compliance e participar de algumas investigações que tiveram algumas fraudes relacionadas a criptoativos. Então, eu presto serviço de monitoramento de transações. Então, essa visão que eu tenho dessas três partes, eu consegui compreender bem essa problemática. Na verdade, o que a gente tem aí é uma falta de compreensão, inicialmente, uma falta de compreensão de como tratar esse mercado. A gente tem, de um lado, a gente tem instituição financeira querendo se proteger com eventual lavagem de dinheiro e isso, assim, é justo você tentar evitar que uma pessoa que esteja lavando dinheiro esteja dentro do seu relacionamento comercial. A mesma coisa acontece com as exchanges. As exchanges também têm o direito de excluir usuários que estejam praticando fraude, estejam praticando lavagem de dinheiro. É o mesmo direito que se tem para os dois lados. E tem também um outro lado relacionado à própria falta de adequação e controle das exchanges a respeito do controle das fraudes, do controle de regras anti-lavagem de dinheiro e KYC. Isso foi um ponto que eu compreendi, inicialmente, como um ponto de fundamento para se realizar o fechamento das contas correntes. Esse é um ponto paralelo, é um ponto que não está ligado, conectado, essencialmente, com o ato relacionado ao ato ilícito de concorrencial. É um ponto paralelo, mas é um fundamento para se fechar. É um fundamento justo, ok? Mas é um fundamento que tem que se evoluir a mais, tem que se compreender mais, que os bancos exercem hoje um controle, exercem uma infraestrutura essencial no sistema de pagamentos. E, a partir dessa situação, a gente tem que entender, tem que olhar para os bancos com outro olhar, com um olhar de posição dominante sobre o mercado. E, nessa medida, a gente tem que compreender, e isso é uma exigência que os bancos devem ter, é compreender o perfil de risco que existem das exchanges nos bancos, e não se afastar dessas pessoas de forma totalmente abstrata. Tem que entender quem são os clientes. Então, esse movimento, até para finalizar essa introdução, esse movimento, a gente teve um movimento de exclusão do mercado, 2017, um pouco antes também, 2017 até 2019, meio de 2019. A partir de 2019, alguns bancos começaram a se aproximar, e aí eu cito o Plural, como um agente que está se aproximando. O BTG também é um outro agente, uma instituição financeira que está se aproximando. E, ultimamente, nós temos o Santander, entendendo e compreendendo como que funciona esse mercado para evitar a prática de fraudes. Então, o que eu vejo hoje é uma aproximação de alguns agentes. Então, essa aproximação é o modo correto de se compreender. Agora, para finalizar, esse julgamento interessantíssimo, é muito importante se debater essa questão do que aconteceu antes de 2019, e se reconhecer bancos como infraestrutura essencial para acesso ao sistema de pagamento brasileiro. Albi Azevedo, fundador da StratumX, você que está do outro lado, na ponta da parte das exchanges. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela participação aqui, pela lembrança. Eu sou cofundador da StratumX, uma das empresas do grupo Stratum, do Rossello Lopes. E você falou que eu estou do outro lado, né? A gente tem que entender essa questão da... O que eu vou te dizer sobre moeda e bancos. A gente tem que entender que é a mesma coisa que já aconteceu antes. Como essa pandemia que a gente está passando. Já tivemos uma pandemia e o mundo se assustou com relação àquilo, em 1918, e hoje, novamente, nós estamos nos assustando. Está acontecendo a mesma coisa com os bancos. Não sei se vocês lembram disso, mas há um estudo, né? Há época em que houve aquela época do free banking, em 1800 e alguma coisa, em que várias instituições começaram a imprimir seu próprio dinheiro. Então, qualquer um poderia imprimir seu próprio dinheiro. Eram os estados, ferrovias. Todo mundo tinha sua nota de dólar na sua companhia. Então, foi uma coisa maravilhosa, né? Cada um tinha a sua própria currency e fazia os seus próprios negócios. O que aconteceu é que os caras que eram chamados de white cats, né? Eles chegaram a um número absurdo. Tinha cerca de 8 mil tipos de moedas rodando pelos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Veio aquele Bank Act, né? O National Bank Act nos Estados Unidos, que freou essa movimentação de dinheiros paralelos. E aquilo ali foi um passado que nós temos, que hoje se repete com a cryptocurrency. É como se nós tivéssemos de novo a era do private currency, só que na era digital. Isso já veio na tradição bancária, que são nossos concorrentes, que vão tentar mexer no nosso mercado. E aí, você envolve o governo. Uma das coisas que eu achei incrível foi essa colocação do CAD, no CAD, né? Para que houvesse essa reclamação dos bancos estarem bloqueando as contas ou não deixando com que as crypto exchanges estivessem no mercado. Isso é completamente igual o que aconteceu no passado. O medo de se perder o mercado, o medo de se perder o controle, faz com que os governos e os bancos ajam dessa maneira. Mas hoje nós vimos alguém com força para ir lá e dizer assim, olha, isso não está certo, isso não é legal, nós somos diferentes. E hoje a gente viu o CAD se posicionar de uma maneira. Agora a gente tem que ver o desdobramento disso, né? Eu acho que o Furlan e o pessoal aí, a gente pode entender mais o que está para vir. A minha expectativa é essa. O que é que está para vir? Rafael Stanfield, advogado e fundador da Bitwolf. Obrigado, Rodrigo, novamente pelo convite. Muito legal esse debate aí, principalmente com o Furlan, que é o maior especialista hoje na nossa área do CAD. Então, antes de adentrar no processo do CAD e tudo mais, eu vou entrar na problemática, né? Eu pensei que só eu ia apanhar do Rossello, mas o Evandro também veio para apanhar do Rossello, para falar bem de banco. Então, assim, eu já tive o mesmo pensamento do Rossello, que eu conheço muito bem o pensamento dele relacionado ao banco. Eu concordo em diversas questões, ele vai explicar um pouquinho a parte dele, mas eu também entendo o lado do banco e eu não vejo um lado anticoncorrencial hoje. Eu vejo um banco com medo, não conhece o mercado, está conhecendo. E quando teve o processo no CAD, eu nunca fui muito a favor, era uma questão de opinião, mas era uma questão mais de será que vale a pena brigar com um conglomerado de bancos tradicionais, não temos força, ao invés de sentar lá, olha, vem cá, deixa eu te mostrar como é o mercado, vamos trabalhar junto, tentar trabalhar junto. Eu sei que com banco tradicional é muito difícil, mas o que o Evandro falou, e ele falou que ele também presta essa consultoria para bancos, e provavelmente ele teve um dedinho dele nisso no Santander, quando a gente recebia aquele formulário de três páginas, relacionado ao client exchange, então, se você tem política de lavar dinheiro, como que você estabelece limites, então o Santander já tem enviado há um ano, um ano e pouco, um formulário bem grande, relacionado a operações com criptoativos, e quem respondia de forma favorável a esse formulário, a conta estava sendo mantida, eles não estavam encerrando, igual, por exemplo, outros bancos, Itaú, Bradesco, que estavam encerrando assim, sem conversar, sem nada. Então o Santander já está, há um tempo, tentando abrir um diálogo para manter a conta. E de fato, banco plural, banco topazio, que o Evandro acabou não citando, mas é um banco que, hoje, você tem abertura, você consegue trabalhar muito próximo da área de compliance deles, e de fato, tivemos aí fraudes gigantes, relacionadas aí, com roubo de contas, virou moda agora, eles estão, antes eles hackeavam as contas, mas não conseguiam liquidar esse dinheiro, sumir com esse dinheiro, porque você tem um rastro. Aí eles descobriram o Bitcoin, e estavam indo comprar o Bitcoin. Então, foram, teve da Gerdau, que saiu na imprensa, eu também estive envolvido, mas não diretamente, um cliente meu recebeu indiretamente, e outros dois, graças a Deus, a gente conseguiu no compliance, verificar que tinha algo errado. Então, assim, qual que é a conjuntura hoje? Nós temos bancos com medo, bancos menores, que querem fazer essa parceria, porque vale a pena, porque, de fato, movimentam muito dinheiro, e para eles é interessante, talvez para o Itaú não seja, mas para um banco menor, seja interessante. Então, assim, eu acho que o diálogo, a conversa, a gente consegue chegar longe, e ali a disputa, a briga, principalmente, tentando tornar público, e tudo mais, talvez afaste um pouco, ali, os bancos tradicionais. É uma visão que eu tenho, assim, de fora, eu não atuei nesses processos do Cade, mas uma visão de fora seria essa. Eu acho que um diálogo pode nos ajudar melhor do que o combate judicial no Cade. Rossello Lopes, fundador do grupo Straton. Bom, obrigado por estar aqui de novo. Em primeiro lugar, parabéns para o Furlan, porque eu sei o quanto ele lutou por isso. Então, realmente, parabéns mesmo, Furlan, pela essa empreitada que foi para fundar a BCB, e fico muito feliz, porque não baixou a guarda, quando parecia tudo realmente perdido, foi lá e brigou e ressuscitou, então, sinceramente, assim, estou muito feliz pela vitória. Isso, para mim, é considerado vitória. Então, agora, o que eu acho é o seguinte, eu até concordo, eu acho, eu sou o seguinte favorável, assim, a gente tem, então, o banco privado, que é um contrato de uma empresa com uma outra empresa, então, a gente está tendo contratos, né? Ok, a partir do momento que a gente tem esse contrato e a empresa pode dizer, olha, eu não quero mais prestar serviço para você, mas, a partir do momento que essa empresa diz que não quer mais prestar serviço, é impressionante como todas as outras que fazem parte do mesmo cartel, chamado Febraban, fazem a mesma coisa, indiscutivelmente todos eles fazem a mesma coisa, então, realmente, e tem, eles negam que existe uma lista, né, vamos falar, porque é feio falar lista negra, então, existe uma lista de não, de pessoas não bem vistas ou de empresas que não realmente vão estar e essa lista vai engrossar mais ainda, porque agora com a entrada nova do PNAE, da empresa de criptomoeda relacionada ao assunto ter um PNAE próprio, ele já entra no banco vestindo a camiseta dizendo, eu trabalho com criptomoeda e já tem ali de bate-pronto, a gente vai ver muito banco dizendo, eu trabalho com criptomoeda e não quero você, né, então, mas beleza, é uma empresa privada, mas se fosse fácil sair daquele banco, ir no outro banco e abrir a conta, beleza, tudo bem, só que agora a gente já está vendo bancos se negando a fazer TED para outro banco porque é empresa de criptomoeda, então eu tenho alguns clientes que falaram, poxa, eu trabalho com criptomoeda, eu tenho conta lá no plural e o Santander não quer mandar mais TED para lá, então a gente já está vendo que existe uma certa caça às bruxas. Para resolver, eu sempre falei, eu sempre fui claro, tanto que nas minhas primeiras propostas, quando eu fui para Brasília, em conversas que eu tive com Furlan, na BCB, em outros lugares, eu sempre falei o seguinte, tinha que ser obrigatório toda a exchange ter conta em todos os bancos comerciais e nunca permitir que um banco faça TED para outro banco, porque aí essa questão de know your customer foi para o ralo, porque se o Itaú, se eu, exchange, tenho uma conta dentro do Itaú e eu só aceito o depósito dentro da minha conta do Itaú e só pago o cliente dentro da minha conta do Itaú, se o banco dizer para mim, falar para mim, qual é a sua política de know your customer? Bom, o meu customer é o mesmo customer que o seu customer, então faz a pergunta para você mesmo, qual é a sua política? Porque se você não sabe a origem do recurso inicial desse cliente que está mandando para mim a exchange para comprar a criptomoeda, então você está trabalhando com um cliente que você não fez o seu dever de casa, então a gente já começa por aí. E o banco sabe quando eu venho, quando o cliente vender o criptoativo dentro da minha plataforma e ter tudo registrado e eu estou pagando ele dentro do próprio Itaú, está lá. Então se o banco em algum momento fala, ah não, a gente tem uma política de lavagem de dinheiro, o dinheiro não saiu do seu banco, se você permitiu o dinheiro sair do seu banco é porque você não fez o seu trabalho direito. Então está ali a maior prova de que é pura balela o que os caras estão fazendo. E aí tem um outro aponto pior ainda, que é, a gente não tem uma LGPD ainda no país, muito bem estruturada, então a gente vê exchanges coletando selfie do camarada segurando o documento, segurando o comprovante de residência, a moda agora é segurando da declaração do imposto de renda, indo para um banco de dados que sabe-se lá como é que está sendo realmente armazenado isso, onde está sendo armazenado isso, qual é a política realmente de segurança que está sendo implementada nisso. e acham que está tudo tudo beleza. Para quem opera com criptomoeda, ter esses dados expostos é extremamente perigoso, porque o cara transfere cripto de um lado para o outro facilmente, não é como o banco que eu tenho que o DNA para poder sacar 100 mil reais. Então, eu sou terminantemente contra KYC dentro de empresas de criptomoeda, por conta desse risco que se corre. Mas ao mesmo tempo eu entendo a posição do banco. É muito simples, determina que empresas de exchange só realmente possam operar dessa forma, sempre dentro do próprio banco, nunca saindo para o outro banco e se sair para o outro banco, que seja da minha empresa para a minha própria empresa, mesmo o CNPJ, para evitar problema. E aí, só para finalizar, o Evandro falou uma coisa bem importante, que conta bancária deveria ser necessidade básica, até porque, está lá na lei, alguma das empresas do jeito que você forma a empresa, você tem que fazer integralização de capital. Pois muito bem, agora eu tenho o CNPJ que opera com criptomoeda, tem que fazer integralização de capital e se tiver um sócio estrangeiro, então, piorou a situação, porque como é que vai fazer a integralização de capital se não tem uma conta bancária? E tem um tipo de empresa que está escrito que tem que ter o depósito bancário, tem que ter o comprovante bancário. Sensacional, como é que faz essa integralização agora se não tem isso? Aí a gente entra num outro aspecto que é o banco público. O banco público, está lá, é uma empresa pública, ele tem que prestar esse serviço, se ele não prestar esse serviço, ele está falhando na prestação de serviço público. Se o banco, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, o Banco do Brasil até dá um desconto porque não é 100% público, tem ações privadas ali, mas a Caixa Econômica Federal é 100%, ela só existe porque pagaram impostos, então é 100% público. Se pegar a moda, pode ser que daqui a pouco a gente vai ter pedágios não permitindo que carros abaixo de 1980 passem por ele, ou que motocicletas não passem pelo pedágio, de repente a gente vai ver repartições públicas que fazem, por exemplo, emissão de carteira de habilitação, não fazendo a carteira de habilitação para ex-presidiário ou para ex-presidente, bom, ex-presidiário e ex-presidente fazem a mesma coisa agora, mas a gente pode ter esse tipo de coisa no futuro, porque se é público, se o banco pode falar não, então se o cara é bandido e chegou baleado no hospital, o hospital também pode falar não, porque ambos são públicos. Então o que eu acho que realmente falta é eu vou até usar o que o Evandro e o Rafael falaram um pouquinho, é falta entendimento deles, falta eles entenderem que essa nova categoria de empresas ela vai crescer e não tem por onde crescer, não tem por onde parar, né, eu acho que agora com o retorno da BCB vai ser muito bom, porque a gente tem alguém para ficar cutucando ali a ferida e dizendo não, peraí, não é só assim, e principalmente eu acho cobrar o banco público, tá bom, então se o banco privado vai ter o direito de falar não no contrato, ok, o banco público é inaceitável ele não dar uma conta bancária. Vamos lá então, pessoal, tenho aqui uma pergunta para o Fernando Furlan em relação ao CAD, se você pode falar para a gente um pouquinho qual que é a real independência do CAD, né, hoje, você que é uma pessoa que tem mais experiência relacionado ao CAD do que todos aqui nessa tela, qual que é a real independência hoje, hoje ou antigamente do CAD relacionado a políticos e também ao sistema de lobby, né, de lobistas que podem influenciar nas decisões que o governo pode vir a tomar, claro, né, não apontando direções aqui de quem já fez ou fará isso, e qual que é a importância hoje de ter uma associação, né, como a ABCB? Ok, Bem, a importância de ter a associação, seja a ABCB ou a B Cripto, que é outra associação que hoje nós tivemos, nós estamos nos alinhando com ele, estamos mantendo conversas para a gente ter uma mesma, o mesmo discurso lá perante o CAD, porque tenho certeza que os bancos têm um discurso muito afinado, então, nós estamos nos alinhando, hoje tivemos um call exatamente para isso. É importante demonstrar para o CAD, para a sociedade, que o setor está organizado, né, que o setor tem um discurso comum, que não é só o interesse de A, B ou C. Então, eu acho que a associação, a ABCB, ela traz legitimidade para a demanda do setor lá perante o CAD. O CAD, uma autarquia, portanto, as autarquias, elas são ilhas de excelência de determinado assunto dentro da administração pública. Por conceito, por definição, as autarquias são independentes, autônomas, seja do ponto de vista decisório, né, quanto do ponto de vista financeiro, orçamentário e administrativo. Para quê? Exatamente para ter essa equidistância do poder político. É óbvio que o CAD, como qualquer outra autarquia, como o Banco Central, ou outra agência reguladora, o CAD não é agência reguladora, mas todos são autarquias, tem que ter essa interface, esse relacionamento, o CAD relacionar com o Banco Central, o CAD relacionar com a CVM, ter esse relacionamento dentro da administração pública, mas historicamente o CAD é uma autarquia que exige uma boa formação técnica dos seus membros e uma independência. obviamente que todos os conselheiros que lá estão ou membros da superintendência geral, todos vão ter a sua história de vida, as suas preferências e seus pontos de vista, mas o interessante é que é um colegiado em que mais de um vai poder construir a posição da autarquia, então é um colegiado em que vai naturalmente haver um debate, uma diferença de pontos de vista e eu acho que é desse debate, dessa diferença de pontos de vista que nós vamos chegar a uma melhor decisão em relação aos casos que são colocados lá. Então, eu diria que é óbvio que o setor que a Febraban, os bancos vão fazer o seu lobby, isso é natural, é da democracia, assim como nós temos que nos organizar também e fazermos, eu não vou chamar de lobby como se fosse uma coisa negativa, mas uma pressão, grupos de pressão, seja os bancos ou seja nós, o lado do cripto, tem que estar representados, tem que ter essa interface lá com os poderes públicos. Eu queria chamar a atenção para que em nenhum momento o setor cripto, e eu acho que eu falo isso também pela AB Cripto, buscou brigar com os bancos, ninguém aqui está querendo brigar com os bancos, nós estamos simplesmente tentando resolver um problema do setor, que passa por essa atitude que a gente entende injustificada e abusiva dos bancos, mas nós sempre temos colocado lá no Cade, isso ficou muito claro nas nossas posições lá, que nós não buscamos simplesmente condenar os bancos, o que nós queremos é resolver o problema, tanto é que nós temos falado para o Cade que nós aceitamos eventualmente que o Cade negocie um acordo com os bancos para pôr fim a esse caso que lá está. então eu acho que se houver uma negociação de um eventual acordo, assim como o Cade fez no caso dos meios de pagamento, fez muitos acordos com bancos, administradora de cartão de crédito, outros não quiseram fazer acordo e estão sendo investigados pelo Cade, que é o caso do Itaú Unibanco, por exemplo. Eu acho que eventualmente sentar a mesa para tentar achar um denominador comum dentro do que o Camilo falou, seria, não vou dizer o ideal para nós, mas é o que seja possível. Então a gente está caminhando para isso, para tentar mostrá-la no Cade que se não passar para a próxima etapa da investigação que é instaurar o processo administrativo, os bancos não vão mudar de postura. Os bancos têm tido a postura no Cade de negar qualquer ilegalidade, de negar qualquer abusividade, que eles estão preocupados em que os administradores de instituições financeiras podem ir para a cadeia, tudo, questões absurdas que nada tem a ver com a verdade dos fatos e os bancos então eles não têm incentivo para sentar a mesa e negociar um eventual acordo. Não estou falando todos os bancos, estou falando principalmente dos quatro ou cinco grandes que estão lá sendo investigados. E também levar, eu acho que isso é importante que o Rossello falou de chamar a atenção dos bancos públicos, da responsabilidade que eles têm. sem dúvida os bancos públicos teriam até mais motivos para não agir dessa forma abusiva e anticompetitiva. Mas a gente tem que lembrar que todos os bancos privados também funcionam por autorização do Banco Central. Todos os bancos privados, instituições financeiras privadas são prestadores de serviço público. Serviços financeiros são serviços públicos que são delegados aos bancos privados por autorização do Banco Central. Então, eles têm também obrigações de qualidade de democratização em relação a esses serviços. Vamos lá, ótimo comentário aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o governo que quer ter o controle sobre os bancos, tá ok, pessoal? Envolvendo o KYC, a lavagem de dinheiro. Os bancos, claro, hoje têm a sua independência até certo ponto também. mas qual é o papel principal relacionado hoje aos bancos digitais, cooperativas de financiamento e bancos pequenos que sim foram empresas e negócios e serviços que abriram as portas de uma forma muito maior para os negócios de criptomoeda. O quanto isso pode ser importante para esse ecossistema ou até quando vamos poder usar esse sistema? E também para comentar depois na próxima para vocês já pensarem um pouco da famosa frase que o nosso ministro da economia disse, seis bancos exploram 200 milhões de trouxas no Brasil. Vamos começar com o Evandro Camilo, ele que é advogado da C2 Law. Legal essa questão e esse assunto porque ele está extremamente conectado com o conceito de banco como infraestrutura essencial do sistema de pagamento brasileiro. o banco apesar do Banco Central ter caminhado para a democratização do crédito democratização do acesso a atividades bancárias e financeiras de forma geral criando fintechs como sociedade de crédito direto como empresa simples de crédito isso o governo também contribuiu mas o que acontece a possibilidade de intermediação financeira ela só é feita pelos bancos comerciais. nessa linha acaba havendo muita concentração de atividade de atividade relacionada a atividade bancária relacionada a essa intermediação financeira em poucos bancos. Então a importância de se abrir o mercado para novas fintechs fazendo na verdade fazendo um trabalho um pequeno ponto uma atividade pequena em relação a toda atividade que um banco pode fazer vai tornar na verdade o acesso ao crédito no Brasil de forma essencial. Então agora fazendo a conexão até com o julgamento do CAD a importância desse julgamento do CAD ela não envolve somente o mercado de criptoativos ou criptomoedas ela envolve sim o reconhecimento deles com uma infraestrutura essencial para que se garanta acesso às fintechs que não tem ligação com o sistema de pagamento brasileiro garanta o acesso a elas garantam o acesso por exemplo a empresas simples de crédito que também tem já é noticiado que algumas empresas simples de crédito tem dificuldade de abrir conta corrente então a importância que se tem hoje é de que o sistema brasileiro de pagamentos o sistema financeiro não pode funcionar somente com 5 ou 6 bancos ele tem que funcionar como um sistema extremamente aberto um sistema em que vai permitir pessoas desbancarizadas terem sua conta corrente e facilitar o pagamento hoje em dia a gente tem um mercado que pouco dinheiro se circula e se dinheiro em espécie se circula é suspeito então é muito importante identificar aí essa a relevância do mercado financeiro para as pessoas para elas poderem manter o bem-estar social e o bom aproveitamento das suas atividades econômicas Rafael Stanfield David Wolff Olá bom de fato principalmente no Brasil a gente vive aí a escravidão dos principais bancos são poucos bancos são 5, 6 grandes bancos e de fato eles tem que entender que o serviço deles é um insumo para qualquer tipo de empresa aquele papo de como você vai pagar o imposto você não consegue pagar imposto sem ter uma conta bancária enfim tudo isso a gente sabe mas tem uma tem uma questão também tem a ABCB tem a ABCB e a gente faz parte da AB Fintechs que tem uma vertical lá de de cripto e o legal da da AB Fintechs que você está muito próximo de vários tipos de banco lá principalmente porque as Fintechs elas também precisam dos bancos então a relação eles tem uma relação diferente é menos combativa com os bancos e tem dado certo principalmente para as Fintechs que óbvio você sempre vai estar escravo de um banco não tem jeito no Brasil tudo você precisa de um banco e principalmente um banco tradicional senão você não consegue acesso aos serviços essenciais do Brasil isso é uma discussão que não é só para criptoativos é uma discussão de estrutura de serviços no Brasil como geral então você fala de companhia aérea é muito difícil você criar uma companhia aérea no Brasil você vai falar de banco é difícil você ter concorrência em banco e diversos outros segmentos que são altamente regulados e precisa ter um livre mercado decente no Brasil que a gente não tem em absolutamente nenhuma área no Brasil isso é um problema estrutural do Brasil não é um problema só bancário o Rossell ele sempre bate naquela parte do QIC verso privacidade o que eu concordo a gente sempre trata ali o Bitcoin buscando a privacidade mas a gente tem um problema sim no mundo de lavar dinheiro de fraude e tudo mais então por exemplo essa fraude que teve de 30 milhões na Gerdau pô teve gente que recebeu aí 15 milhões da mesma empresa que era uma empresa de limpeza uma empresa de limpeza que não tem endereço direito não tem site não tem nada pô o mínimo do mínimo a gente tem que fazer também eu sei que a gente fala ah mas saiu dinheiro do banco o banco também tem que controlar eu nunca vi e a gente sabe dos processos que já tem contra exchanges e donos de exchanges de investigação de lavar dinheiro processos totalmente absurdos mas eu não vi nenhum desses processos dono de banco ser processado saiu dinheiro do banco mas o dono do banco ele não tem responsabilidade nenhuma nunca sobre essas transações que são consideradas ilícitas sempre é o menor sempre é o empresário o cara da startup principalmente a de criptoativos então no final a gente tem que fazer pelo menos um mínimo eu entendo que é pelo menos uma análise de capacidade financeira eu entendo a questão de privacidade mas uma análise de capacidade financeira ela tem que existir se não vai acontecer não aconteceu só com a Jordal aconteceu com uma outra empresa também gigantesca eu nem vou falar o nome porque não saiu uma imprensa que ao invés de 30 milhões foi 5 milhões e saiu comprando criptomoedas por aí se você fizesse uma análise simples de entrar no Google pra ver se aquela empresa existe no Google Maps você ia verificar que o terreno é baldio então como que você vai receber 5 milhões de uma empresa que você não consegue nem verificar o terreno então assim é legal a gente tem que criticar toda estrutura bancária estrutura de insumo que eles não nos dão e tudo mais mas a nossa parte a gente também tem que fazer e eu estou do lado de empresas que são 3 pessoas é uma startup mesmo e a gente tem que botar na cabeça dessas pessoas e a gente tem botado porque meus clientes graças a Deus eles estão cada vez mais bem estruturados e recebendo elogios dos bancos em relação ao combate e lavagem de dinheiro porque você tem que fazer uma capacidade mínima uma análise de capacidade financeira mínima não adianta a gente pegar dinheiro de todo mundo e daí eu não vou a privacidade importa mais do que eu eu aceitar dinheiro do Fernandinho Iberamar então assim ah legal privacidade é legal mas você fomentar o tráfico de drogas você fomentar fraude isso também não é legal certo então sempre vai ter uma discussão que o IC é anti-lavagem de dinheiro versus privacidade e assim Albi Azevedo da Stratum X ok tá me ouvindo agora? estamos ouvindo perfeito pra mim essa questão de que o IC sempre foi uma desculpa dos bancos pra fazer com que você não abra conta ou pra dar uma desculpa porque eles estão fechando a tua conta na realidade como o Marcelo me falou se você tá trabalhando dentro de um banco se você transfere pra uma pessoa que é daquele banco eles também tem toda todo o histórico da pessoa e sabe o que tá acontecendo ali porque pra você fazer lavagem de dinheiro existe um milhão de maneiras e o pessoal que faz isso eles são bem inteligentes e sabem abrir lojas e emitir notas e fazer o que tiver que fazer pra lavar o dinheiro existe um milhão de maneiras de fazer isso eu vejo isso de novo volto a falar que isso aí é um medo da concorrência do mercado porque como a moeda digital ela é muito rápida e você fica com a tua moeda você não precisa fazer com que o banco seja dono daquele dinheiro ou seja o banco passa a não poder fazer produtos porque você tira aquele pedaço de dinheiro que tá no banco e traz pra dentro da tua carteira você passa a ser o dono do seu dinheiro você controla isso e isso naturalmente que você acaba sendo concorrente do próprio banco isso é bem complicado e vou dizer pra você na realidade enquanto não passar e não for bem explicado por isso que a criação dessas associações é tão importante enquanto isso não for explicado a gente vai ter sempre essa resistência do pessoal dos bancos isso não vai acabar é só quando houver realmente o entendimento por isso que as associações são tão importantes por isso que é tão importante o diálogo e esse é o momento de mudança em que como o Forlan falou as associações estão se juntando para ver se conseguem fazer uma pressão um pouco maior Rossello Lopes fundador do grupo Stratum até troquei a camisa aí tá pra fazer razão do que é o debate né cara afinal se não bom vamos lá vamos começar é até legal esse debate é bem importante até mesmo no próprio meio bancário a gente talvez nós nós que estamos mais próximos do mercado talvez o próprio fulano sabe muito mais também disso mas o próprio Nubank enfrentou problemas sérios pra conseguir ter a licença dele o Itaú ali contratando pessoas do Nubank levando pro Itaú então o próprio Nubank não conseguiu gerar boleto pra que as pessoas conseguissem fazer pagamento então realmente a gente vê que dentro desse próprio meio existe ainda uma super proteção dos seis principais bancos que tornam que exploram os outros 200 milhões de trouxas então acho que o Nubank fazia parte desses 200 milhões de trouxas então a gente vê ali dentro até mesmo de concorrência e quando os bancos falam daquilo a gente tem que estar preocupado com a lavagem de dinheiro evasão de visas porque a gente não quer nenhum administrador do banco sendo preso bicho se na história ali da Lava Jato nenhum banqueiro foi preso meu amigão não é criptomoeda que vai levar o cara pra cadeia bicho porque é muito pequeno comparado aos bilhões que trafegaram ali e de novo eu bato na tecla que evitar lavagem de dinheiro é muito simples obriga a exchange a ter conta no Itaú se o cliente é Itaú ele não manda pra exchange na conta do Bradesco porque o Itaú não confia no Bradesco apesar de eles fazerem parte da mesma da mesma máfia ali chamada Febraban então os caras conseguem muito bem resolver o momento é bom de sentar na mesa e conversar é bom é bom então talvez seja dar essas soluções inteligentes pro cara pra eles pra gente ver que vai ser notório a resposta negativa dele porque se chegar pro Itaú como nós fizemos mesmo a Coimbr fez isso eu só recebia no Itaú depósitos do Itaú e ouvir do compliance do Itaú dizer não a gente precisa saber a origem do recurso porra vai fazer a lição de casa né Magrão a origem é o teu próprio banco bicho se tu não fez a lição de casa tá aí quando a gente vê aí o próprio Rafael falou uma coisa pô essas startups que são 3, 4 caras imagina esse cara ter que fazer verificação de QIC verificação disso verificação disso o coitado mal tem tempo pra fazer a fintech dele ou a startup dele funcionar o cara não tem recurso o cara não tem um monte de dinheiro disponível pra ficar fazendo isso e o processo de QIC é caríssimo não é barato você tem que contratar empresas especializadas não é tão simples assim e quando entrar LGPD mais um custo adicional pra você armazenar tudo isso então não é tão simples assim por isso que eu ainda acho que explorar a ponta que tem acesso ao Cisco Afro que agora deve ser Cisco IUF ao Cisco Bacen ao Cisco Raio que os parta os bancos tem acesso a isso a fintech não tem a exchange não tem acesso a exchange se ela quiser ter acesso a tudo isso ela vai ter que começar a comprar serviços e aí começa a encarecer e ela começa se for principalmente uma startup que tá chegando agora vai concorrer com uma grande não vai conseguir concorrer com uma grande o Rafael falou uma coisa que sim a gente tem que ter a ciência de que a gente também tem que ajudar pra evitar lavagem de dinheiro evasão de divisas já que os caras são incompetentes vamos tentar a gente fazer isso do lado de cá da mesma maneira nós conseguimos fazer isso nós implementamos dentro da Stratum inclusive entrou no ar hoje em definitiva a gente ficou fazendo testes a gente ficou fazendo testes durante vários meses nós criamos um formulário e eu tô usando o veneno da cobra contra a própria cobra então nós criamos um formulário onde o cliente vai preencher o nome dele o número de celular dele a data de nascimento dele e o CPF dele e eu mando ele reconhecer firma assinar presencialmente porque é por autenticidade dentro de um cartório que até onde eu me lembro o cartório se eu não me engano está debaixo do Tribunal de Justiça então ele como o Fernando falou ele é um prestador de serviço com uma autorização do governo ele presta um serviço público apesar dele ter um CNPJ e tudo mais mas ele tá lá pra poder prestar um serviço então eu estou fazendo com que mais de 10 mil cartórios no Brasil prestem o serviço pra mim de KYC e eu ainda remunero eu pago de volta o custo que o cliente teve lá de 10, 12, 15 é incrível como tem lugar que cobra 25 reais pra fazer isso e tem outros lugares que cobra 4 reais pra fazer isso talvez eu não sei se é outra moeda que os caras cobram que diabo que é mas tem lugar que é 25 reais pro cara poder fazer isso e a gente reembolsa a pessoa só que o que eu tô fazendo o que eu fiz por que eu tô falando eu não tô usando o próprio veneno se alguma autoridade chegar pra mim falar qualquer coisa do gênero ele vai dizer olha vai no cartório tal que o cartório tal tem esse contrato aqui registrado lá de que o cliente tem ciência de criptomoeda é volátil que ele sabe que se ele prestar informações não corretas que isso é crime de acordo com a lei tal 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 então eu coloquei um disclaimer ali pro cliente onde ele vai no cartório e reconhece firma presencialmente e alguns cartórios tem até câmera pra filmar caso a autoridade queira agora pra gente falar não, mas a gente tem que ter uma análise financeira se o camarada tem a capacidade de comprar isso ou não bom, se ele teve a capacidade de ter esse dinheiro no banco eu imagino que o banco que tem acesso ao SIS-BACEN SIS-COAF SIS-RECEITA SIS-RAIO que os parta deve ter verificado esse tipo de coisa então a partir daí eu já estou fazendo isso então dessa forma eu não armazeno o documento dele no meu banco de dados eu não armazeno onde ele mora eu não armazeno absolutamente nenhuma informação sensível dele dentro da nossa X-SANGE então eu acho que ações como essa acabam facilitando pra nós também que estamos na ponta de gafa olha, a gente continua fazendo uma coisa bem feita então eu sei sim quem é o meu cliente quando você apresenta uma coisa dessa e eu apresentei para um banco apresentei esse processo o banco falou pra mim que isso não tinha valor legal a minha vontade era ligar pro tribunal de justiça e falar viu, sabe aquela licença que você deu pro cartório rasga aquela porra porque não serve então, quer dizer por mais que a gente venha dar a solução a gente sempre vai enfrentar esse problema a minha esperança só pra finalizar a minha esperança é que o PIX do Banco Central venha reduzir essa frissão que existe e talvez num segundo estágio a própria exchange que não precisa dar empréstimo que não precisa disso um monte de serviço bancário que dá ele só precisa receber e pagar que a própria exchange ela tenha o próprio QR Code dela e esteja lá debaixo do próprio Banco Central sem ter uma empresa privada fazendo isso é essa a minha esperança 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 dos bancos entenderem que a gente tem que conviver no mercado essa esperança eu não tenho mas eu vou continuar ali inclusive convido a todas as corretoras do Brasil entrem em contato com o Furlan vamos engrossar esse bolo e vamos engrossar esse molho porque é importante quanto mais a gente tiver ali pressionando ah, mas eu já estou lá na ABC Cripto não importa se associa nas duas é melhor você estar muito bem preparado e já aproveitar que o Furlan está na linha de frente na linha de batalha e usar esse entendimento todo que ele tem para tornar mais forte ainda o caso então eu realmente espero que todos entendam e que venham a colaborar Fernando Furlan considerações finais ok, obrigado bem, acho que seria importante para todo mundo saber mais ou menos quais seriam os próximos passos lá no Cade então, nós estamos nos aliando com a ABC Cripto estamos vendo a possibilidade de eventualmente contratar um parecer para falar exatamente sobre teoria do dano lá no Cade o que a gente tem visto primeiro essa decisão de voltar a investigação para a superintendência geral do Cade não foi das melhores porque você vai mandar uma equipe que já formou a sua convicção em relação aos fatos que ela investigue novamente o ideal é que o próprio tribunal do Cade sorteasse um dos seus conselheiros para a sua equipe junto com a equipe lá do departamento de estudos econômicos do Cade fizesse essa essa investigação porque você vai devolver o processo para alguém que já trabalhou nele e já está com as suas convicções tomadas enfim a gente tem que aguardar e tem que ficar fazendo não é uma pressão mas tem que ficar em cima desse trabalho lá no Cade até porque não adianta só a gente esperar o trabalho o Cade fazer o seu trabalho e depois se manifestar nós estamos diuturnamente acompanhando e dando inclusive nossas sugestões de que tipo de investigação o Cade tem que fazer o que ele tem que investigar né então assim o caso não está redondo para nós lá no Cade pelo contrário eu entendo que já houve um arquivamento houve uma decisão muito corajosa da conselheira Liniza que demonstra toda a independência e autonomia se não de todos mas pelo menos de alguns lá dentro e aí é uma questão pessoal eu acho que demonstra que tem muito trabalho a ser feito lá pelo nosso lado a coisa realmente não está ainda definida e cabe a nós realmente mostrarmos a nossa organização mostrarmos que o setor é um setor que busca crescer e dar alternativas para o mercado e que os bancos tem então essa questão da teoria do dano é a gente demonstrar qual é a racionalidade dos bancos em fazer o que eles estão fazendo o que eles estão dizendo eles estão dizendo simplesmente o seguinte isso aí não significa nada para nós não tem grande efeito nós estamos fazendo isso porque a gente tem medo dos riscos de lavagem de dinheiro quando a gente sabe que é um discurso e por trás disso os bancos estão ganhando tempo e lá no futuro vão se estabelecer nesse setor ou vão substituir os criptoativos ou vão eles próprios trabalhar com os criptoativos então a gente tem que demonstrar para o Cade esse é o nosso grande desafio lá demonstrar para o Cade que existe sim uma racionalidade econômica nessa atuação dos bancos eles procuram dificultar o estabelecimento das corretoras porque eles querem manter a sua lucratividade de oligopólio nesse setor de investimentos também vamos lá pessoal a gente vem com certeza vamos fazer mais um outro debate desse tema aqui com essas mesmas personalidades ou com outras diferentes também mas antes da gente finalizar só mais uma nota que eu acabei escrevendo aqui estruturas hierárquicas burocracia governo poder ou controle não importa ninguém para o Bitcoin ele foi desenvolvido única e exclusivamente para tirar da mão dos políticos das pessoas com poder o controle e sim passar para os indivíduos que claro tem o poder de ter a sua própria carteira dentro de um sistema mais uma vez no debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui o Albi Azevedo ele que é o fundador um dos fundadores da Stratom X Exchange de criptomoedas temos também o Fernando Furlan ele que já foi presidente do Cade e hoje é o representante da Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain no Brasil Rafael Stenfield CEO da Bitwolf e ele também que é advogado Evandro Camilo advogado da C2 Law e também representante da Chain Analysis no Brasil e Rossello Lopes fundador do grupo Strato mais uma vez muito obrigado pela participação de todos até a próxima tchau Tchau